Ah, gente, inverno indo embora, mas aí deixando lugar o Projeto Verão, né? Hoje a gente falou de compulsão alimentar. A gente chegou a várias conclusões interessantes. Tudo como o equilíbrio na vida. É, verdade. Compulsão alimentar é uma doença que precisa de tratamento multidisciplinar. É coisa séria. Compulsão alimentar não é de vez em quando você tá mais gulosa ou menos gulosa. Não é uma TPM, que às vezes a gente ataca as coisas, mas é uma história. É uma doença que precisa tratar. É uma doença que precisa tratar. Agora aqui a gente tá falando, e vai falar na verdade, sobre coisas que você pode introduzir na sua vida pra que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida e que você consiga realmente, assim, a força. E às vezes é um agente externo que se dá força até pra seguir a linha do exercício físico, a dieta, etc. Não é isso? É verdade. E assim, ela colocou, você querer emagrecer de uma vez é loucura. Então, assim, cada caso é um caso também. Uma pessoa que pesa 130 quilos, se ela for emagrecer menos de 500 gramas por mês, ela vai levar o quê? 80 anos pra emagrecer? Isso mesmo. Tem isso, né? É, cada caso é um caso. Uma pessoa que já é magra, mas só tem barriga, ela não precisa emagrecer muito. Cada caso é um caso, então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ó, isso aqui é um pé de tuia. Tá? A tuia silvestre. A gente conhece no Natal. É, isso mesmo. Né? É. O que que ela trata? Você trata doenças quando você não sabe a origem. Uma pessoa que tem depressão. Ah, tô com depressão. Por que você tá tendo depressão? Tá? Você teve algum trauma? Não, não sei a origem. Então, você trata com a tuia. Eu tenho um transtorno de ansiedade. A tuia vai fazer você lembrar, vai fazer você entender o que é ou não? Ela vai tratar? Não, ela vai tratar. Então, a tuia é muito usado em qualquer tipo de doenças que você não sabe a causa. Mas a gente usa como? Em forma de chá, em forma de extratos, em forma de óleos, tá? Eu tiro um pedaço dela e faço um chá? Faz o chá. E tem o extrato também dela já. Tuia. Tuia. Joia. Tá? Olha, esse negócio de dieta da lua, dieta da sopa, tudo isso é furado, tá? Tem que alimentar de uma forma correta, não tem milagre pra perder peso. Lógico que todos os tratamentos que a gente vai passar aqui é eficaz, mas junto com a alimentação equilibrada. E exercício físico fica pra cabeça, fica boa, tá? É. Porque a obesidade, os hospitais estão lotados de doenças provocadas por obesidade. Doenças cardíacas, muitas doenças, diabetes, vascular, AVC, doença do coração, pressão alta, câncer, inúmeras, né? Então vamos cuidar. Vamos fazer um shake, mata a fome? Bora. É. Porque a pessoa às vezes fala, o que eu vou comer? Acorre como qualquer coisa. Então você tendo isso aqui na sua casa, ó, uma banana congelada. Sempre quem tem, quer fazer uma alimentação saudável, tem isso aqui congelado. Pode ser congelado, o mesmo pacotinho, uma banana congelada. É bom que fica gelado, assim. Isso. Quatro morangos congelados. Deixa eu pôr aqui com a mão. Uma colher de sopa de hibisco solúvel, que é ótimo pra acelerar o metabolismo. Sim, de fácil, hibisco solúvel? Encontra super fácil. Posso entrar em contato com você sem dica? Pode, pode sim. Uma colher de sopa. Você pode colocar água. É canal André Rezende, tá? Isso. Vou falar com o André. Ó, eu tô colocando água de coco, mas não precisa ser água de coco, pode ser água mesmo. Como é a minha amiga que vai experimentar, eu vou caprichar. Hibisco é diurético, né? É diurético. Ajuda a melhorar o funcionamento intestinal também. Só as mulheres que querem engravidar, no período que querem engravidar, não toma. Porque ele atrapalha a fertilidade. Repete, banana, quatro morangos, uma colher de hibisco solúvel e água de coco. Enquanto você... Eu achei que um monte daquelas coisas que estufam o estômago nem é leve. Não, super leve. Aí na sua casa você faz isso aí, você tem, olha lá, uma banana congelada, um morango. Tá, e vê se você tá comendo besteira. Delicioso. Não é? Nem botou açúcar nem nada. Tá uma delícia. Não é? Super bom. Pra tomar até dois copos desse por dia. Se você toma um copo desse de manhã, uma hora antes do jantar, sua fome já vai diminuir. Quando você for comer, você vai comer muito menos. Nem precisa jantar, né? Não é? Vamos fazer um chá pra tirar a barriga? Porque gordura localizada de barriga é difícil, né? É a pior que tem pra acabar. Então você vai associar essas ervas aqui, ó. Chá branco, um punhado de chá branco. Um punhado de folia magra, que é excelente pra gordura de barriga. O nome já fala, né gente? Folia magra. Folia magra. Hibisco. Aqui vai um punhado de hibisco. Hibisco. Ah, eu quero pôr um sabor nesse chá. Põe limão no chá quando você vai tomar. Põe uma rodelinha de limão. Ou espreme um limãozinho. Centélia asiática, que é excelente. Tá prestando atenção no chá, tira a barriga lá. Que linda. Ó, centélia asiática, que é ótimo pra estriar celulite também. E gordura localizada. E cavalinha. A cavalinha é diurética e ela também reativa o colágeno. Ah, é? É. Maravilhosa, cavalinha. Água fervente. Deixa aqui durante, no mínimo, 15 minutos. Que é pra tirar os princípios ativos. E vai tomar uma xícara de chá. Cinco vezes por dia, prepara o seu chazinho de manhã, pra você consumir durante o dia. Não guarda o chá pro dia seguinte, que ele perde as propriedades. Tá. Agora, intestino preso. As pessoas com intestino não funcionam bem. E tem retenção de líquido, não conseguem emagrecer. Atenção, isso todo mundo aí tá pedindo pra gente faz tempo. Todas as receitas já estão no Instagram. Mas presta atenção como que faz. Ó, casca sagrada. Um punhadinho de casca sagrada. Aqui vai a cavalinha também. Um punhado de cavalinha. Saiu uma aguinha aí. Eu tô achando que ele... Ah, ele estourou. Nossa, mas é tão difícil estourar, eu uso tanto. É, eu tenho um desse que você me deu também. É, ele não estoura. Ó. Alcachofra. Um punhado de alcachofra. Então foi, casca da sagrada, cavalinha, alcachofra. Bugri. Bugri. É. E por último, a melissa que acalma. Um litro de água. Esse é para? Esse aqui é pra melhorar o funcionamento intestinal e pra retenção de líquido e ajuda a emagrecer também. Tá, então pra você que não vai ao banheiro nunca, vai começar aí ao banheiro com... Você sabe que... É, a gente já sabe, tem estudos que comprovam, através do intestino que você fabrica, todos os hormônios do bem-estar. Então ter um funcionamento intestinal é fundamental. Tá. Agora, esse aqui é pra obesidade e compulsão por doce. São extratos. Você vai pegar aí, ó. Extrato de garcinha, 30 ml. Extrato de hibisco, 30 ml. Porque tem pessoas que sofrem a questão do doce. Você falou isso aí, TPM, então é uma meninada noida. É, é verdade. Amora. Amora, além de emagrecer, ela ajuda também na repulsão hormonal feminina. Gente, eu tô achando que esse negócio aí, pra quem tá na menopausa, é maravilhoso. Maravilhoso. É. Mulugum, acalma, tira ansiedade, melhora a qualidade do sono. E a tilha também, que melhora a ansiedade. Nossa, gente, pra mulherada de menopausa... Maravilhoso. E vai tomar como isso? Uma colher de chá em água, três vezes por dia. Eu que tô falando da minha conta e risco aqui da menopausa, mas é que eu tô... Pode tomar. Vai ajudar muito. Muito, muito. Porque a garcinha é boa. O hibisco tira o inchaço. A amora, tinta de amora é ótimo pra menopausa. E o mulungu, que você falou que é pra inchaço? É, ó. Mulungu, ele acalma. Melhora a qualidade do sono. Ótimo. A gente tem insônia nessa época. É. Obesidade com ansiedade. Transtornos de ansiedade. Mesmo a pessoa que não está acima do peso, mas que tem muita ansiedade, isso aqui é o melhor tratamento que tem. Ó, você vai pegar extrato de tuia, que é daquilo lá que a gente falou, 100ml. É, jóia. Extrato de jasmin, 100ml. Extrato de camomila, 100ml. Extrato de alecrim, 100ml. Extrato de verbena, 100ml. Olha esse cheirinho de verbena. Ô, André, como que eu vou tomar esse aí? Uma colherinha de chá em água três vezes por dia. Ó, crataergos, 100ml. Isso aqui é um tratamento mesmo, para transtornos emocionais. Extrato de funcho, 100ml. Eu sei que de repente você está assim, gente, mas não estou anotando nada, estou perdendo tudo. Calma. Está tudo no Instagram do programa, Vida Melhor Oficial. Você vai lá, depois eu vou tentar mostrar para você achar aí, porque não tem erro. Você é teimosinha. Vou ensinar um creme, tá? Para usar, para ajudar, tirar gordura, toma o remédio e usa o creme também. Ele chama creme ativo, porque ele ativa e quebra as moléculas de gordura. Onde eu compro esse negócio? Ah, em lojas de produtos naturais tem. Vende? Só falar creme ativo. Creme ativo, 250g. É uma... Fica uma delícia esse creme, tá? É você, além de funcionar muito bem, para tirar gordura deslocalizada, ele também hidrata, que é maravilhoso e dá firmeza também. Creme de elastina, lógico, é importante para dar firmeza na pele. Nossa, eu usei muito quando eu estava grávida. Não tive uma estria. Não estria. Nenhuma. Pois é, então... Na belastina, colágeno e colastina, é um creme. Esse aqui, além de ser excelente para gordura deslocalizada, para estria e celulite também, tá? Óleo de centelha asiática. Ah, centelha asiática é bom para celulite, né? Para celulite, estria e gordura deslocalizada. E óleo de café. Café, já não falava. Café. Caffeína é o aliado contra celulite. É verdade. Deixa eu só pôr isso aqui, só pôr. Misturou aqui, ó. Volta para o pote e vai fazer massagem circular no local desejado, ou na barriga, o local que você quer ir combater a gordura, de manhã e à noite, junto com alimentação equilibrada. Para as massoterapeutas, as esteticistas, esse creme, para elas terem algo exclusivo, é o que há, não é não? É maravilhoso. É, você fazer uma massagem, você pode até levar isso aqui. Exato. Né? E aí é seu segredo, amiga. Que é assim, você fala, não, eu tenho o meu creme. Isso é importante. É. Não é? É verdade. É verdade. Ó, esse aqui, ó. Ele serve para gordura no fígado, colesterol alto e obesidade. Gordura no fígado é uma coisa tão séria, né? O que tem hoje pessoas com gordura no fígado e ela não tratada, ela pode virar uma serrosa hepática. Então, precisa tratar, né? Então, você vai pegar aí, ó. Misturou aqui, mas não tem importância. Cardomariano, que é um dos melhores que tem para gordura no fígado. Cardomariano, que é a silimarina, que é o mesmo. Tá. Bugre, extrato de bugre, extrato de carqueja, extrato de garcínia e extrato de alcachofra. Uma colher de chá num pouquinho de água antes do almoço e antes do jantar. Isso aqui, para eliminar a gordura no fígado, é maravilhoso. Você usa todas essas coisas? Uso tudo. E você trata dos seus pacientes também assim? Também dos meus pacientes assim. Bom, e aí, deixa eu ver se eu tenho tempo para mais uma, rapidinho, um minutinho só, para terminar. Aqui é o quê? Ó, essa aqui é uma lama terapia que você pode usar para fazer, para gorduras localizadas também. Agila vermelha composta, que são associações de várias agilas. Aí eu deixo agindo ali? Ah, deixo agindo. Gengibre em pó, uma colher. Raiz de liro branco. Uma colher, água quente ou morna, um pouquinho só. E vai virar uma pasta. Vai virar uma pasta. Você passa no local desejado, deixa agir, depois retira no seu banheiro lá com a sua água. Isso aqui para gorduras localizadas também, é maravilhoso. Se puder fazer isso aqui pelo menos três vezes por semana, usar o creme e tomar o líquido, olha, resolve mesmo. Show. Você arrasa, né? Imagina. Ó, compra o livro dele, tá aqui. É maravilhoso. Segue, assina o canal, canal André Rezende no YouTube. Marca sua consulta 11991629753. André Rezende é show. Esse que ela falou, 011991629753 é o WhatsApp. Se você quiser ligar também, é 01129502304. E o livro você pode comprar pelo Emporio André Rezende. Emporio André Rezende. Obrigado, querida. Sempre você maravilhosa. Beijo, gente. Gratidão. Manda mensagem lá no zap, ó, 11991629753. Você fala, oi André, aí vocês já começam o papo. A tapa é fácil, né?